Olá pessoal, quero trabalhar com vocês hoje um experimento virtual. Então, nós não vamos realmente nos encontrar no laboratório, mas um experimento que foi filmado vai ser trabalhado e vocês, ao observar o aparato experimental, vão poder colher os resultados, fazer as medições no equipamento, certo? E esse experimento envolve a cinética da decomposição do H2O2, do peróxido de hidrogênio, que vocês certamente conhecem, porque as soluções aquosas de peróxido de hidrogênio estão presentes no cotidiano, são a água oxigenada, como a gente chama. Então, para hoje, nossos objetivos são conhecer um pouquinho mais sobre as características dessa reação e dessa substância. Vamos compreender como é que funciona o aparato experimental. Vamos colher os dados experimentais, vocês vão colher os dados experimentais, e a gente vai tratar eles de modo que a gente possa identificar uma ordem de reação e também determinar a constante de velocidade, certo? Mas, eu já vou adiantando, a gente vai fazer um estudo parcial dessa cinética, não vai determinar todas as coisas. Essa decomposição, ela envolve o uso de um catalisador, e nós vamos utilizar o íon iodeto, na forma de uma solução de iodeto de potássio, e nós não vamos variar a concentração desse iodeto, tá bom? Então, a gente vai fazer uma série de medições apenas com uma concentração fixada de íons iodeto. E com isso, nossa ordem de reação que a gente vai determinar vai ser a ordem apenas em relação ao H2O2. Nós vamos estar trabalhando, em outras palavras, num regime em que a concentração do íon iodeto é uma constante. Como é que chama esse tipo de cinética? Lembra? Pois é, chama pseudo-ordem, né? Espero que tenha vindo essa palavra aí atualmente, certo? Nós vamos, então, especificamente, fazer as nossas medições com a reação operando em regime de pseudo-ordem. Nós vamos identificar a ordem da reação apenas em relação ao H2O2, certo? Ordem em relação ao H2O2. E vamos determinar a constante de velocidade, mas não a verdadeira constante de velocidade, certo? Apenas constante de velocidade aparente, que é essa constante da reação de pseudo-ordem, né? Como ela estiver operando ali com aquela concentração de catalisador que a gente utilizar. Certo? Então, tá. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa reação. A equação química dela aqui, ela é uma reação em que uma substância, H2O2, ela está em solução, em estado líquido, ela vai sofrer uma decomposição dando água e gás oxigênio, certo? Como nenhuma dessas substâncias aqui é colorida, a melhor forma de monitorar é prestar atenção no oxigênio que é liberado, no volume de gás oxigênio que é liberado. E essa é uma reação que, embora ela seja espontânea no sentido da termodinâmica, ela é uma reação que tem condições de liberar a energia quando ela é realizada, se você mantém o reagente H2O2 em um frasco no escuro, longe de substâncias que possam funcionar como catalisador, ele se conserva bastante bem, certo? Principalmente se não estiver em altas temperaturas. Então, ele vai demorar meses ou anos para perder o H2O2 que está presente ali. Mas, sim, ele se decompõe, tá? Só muito devagar. O que a gente visualiza é que quando você coloca um catalisador, aí sim a reação vai e vai rápido e libera bastante energia. Em outras palavras, nós podemos dizer que esse processo aqui, do ponto de vista químico, ele tem uma força motriz muito grande, certo? Ou ainda tem um caráter espontâneo muito grande, de espontaneidade muito grande, que é o que a gente mede com a grandeza da tensão química ou o ΔG da reação, certo? Ou afinidade química como o chão. Por que ele tem esse caráter tão espontâneo? Por que ele tem condições de liberar tanta energia ao reagir? Vamos entender isso olhando para a molécula do H2O2. Então, é uma molécula que apresenta a ligação OO, a ligação simples, uma ligação que é bastante fraca. Então, você pode pensar, sim, que qualquer coisinha, você já consegue quebrar essa ligação simples aqui. Se trata de um processo de cisão homolítica, em que cada átomo de oxigênio fica com um dos elétrons da ligação. E o resultado são radicais OH. Radicais OH são espécies extremamente reativas. São espécies de bastante alta energia, porque o oxigênio não está fazendo todas as ligações químicas que ele poderia fazer. E tem um forte caráter oxidante, portanto. Ele pode imaginar que, no organismo, esses radicais poderiam reagir com moléculas orgânicas oxidando elas. Então, esse é um dos motivos, até porque se utiliza H2O2 como desinfetante e se utiliza como alvejante. Também é um dos motivos por que o organismo procura eliminar os radicais hidroxila ou o H2O2 que, porventura, estiver presente. Você pode, inclusive, imaginar a molécula de H2O2 como dois radicais hidroxilas ligados um no outro, certo? E eles quebram bem facilzinho essa ligação aqui. Olha, qualquer coisinha, paf, quebrou. Então, sendo assim, você pode pensar que é uma substância de alta energia, porque quando a substância tem ligações fracas, certas ligações químicas são fracas, então ela poderia ser transformada em outra coisa, uma reação poderia ser transformada em algo que tem ligações mais fortes, e aí você está indo para uma situação de mais baixa energia. A energia será liberada nessa transformação. E é exatamente isso que acontece. Se você olhar um diagrama de coordenada de reação, você começa aqui com o reagente em alta energia, tem uma barreira não muito grande, eu olhei na literatura da ordem de 75 kJ por mol para a reação não catalisada, certo? Não é uma barreira muito grande, mas ainda segura os reagentes do lado de cada barreira por meses ou anos se você não adicionar nenhuma influência adicional, nenhuma influência que promova a reação. Quando o teu reagente porventura vence essa barreira, talvez porque você adicionou um catalisador e surgiu um caminho com uma energia ainda mais baixa de ativação, você colocou talvez íons iodeto ou colocou dióxido de manganês, você vai conseguir, então, que rapidamente esse H2O2 se transforme em H2O mais um meio de O2. E aqui você tem moléculas, que as ligações químicas são bastante mais fortes, que a energia delas é bem mais baixa, então ela libera muita energia nesse processo. Então você tem aqui uma afinidade química ou uma tensão química, ou vamos dizer assim, a força motriz dessa reação é da ordem de 230 kJ por mol. Ela tem condições de oferecer um trabalho, uma energia da ordem de 230 kJ por mol da reação ou por mol de H2O2 que reage, certo? Então isso acontece facilmente e rapidamente desde que você coloque um catalisador para abaixar o tamanho dessa barreirinha aqui, que já nem é muito grande. Enfim, e como você pode catalisar? Tem muitas substâncias que têm condições de realizar essa catálise, certo? Praticamente qualquer substância que você colocar ali tem uma chance boa de ser um catalisador. Bem conhecido é o iodeto de potássio, ou melhor, o íon iodeto, certo? O íon iodeto acelera bastante a reação de decomposição. Você pode colocar também cátions metálicos. Por exemplo, uma solução de sulfato férrico ou ferroso, o íon ferro 2+, o íon ferro 3+, ele é capaz de catalisar essa reação. E muitos outros metais também formam cátions que catalisam a reação. Sólidos inorgânicos, como dióxido de manganês, óxidos de ferro, também vão, se tiver bastante superfície de contato, se tiver em pó finamente dividido, vai catalisar e você vai visualizar o oxigênio sendo liberado. E, finalmente, é bem conhecido que tem enzimas que são capazes de fazer essa catálise, tá? Então, no nosso corpo mesmo, existe uma enzima chamada catalase, que consegue quebrar H2O2. Você, às vezes, alguém se corta, sofre um ferimento, e vai desinfetar o ferimento com água oxigenada. E aí, a água oxigenada está sendo colocada e surge uma efervescência, onde tem o sangue, onde tem o corte. Por que surge essa efervescência? Porque a enzima catalase está acelerando essa reação, certo? E aí vai quebrando as moléculas de H2O2, vai liberando aqueles radicais, vai, enfim, vai desempenhando a ação desinfetante no H2O2 e também vai consumindo com ele, certo? A batata tem uma enzima semelhante. Você pode pegar a batata crua, ralar ela, ou cortar em fatias bem fininhas e botar a água oxigenada. Vai visualizar também a formação do gás oxigênio. Você pode pegar o fermento biológico, fermento de pão, e também vai conseguir acelerar essa reação do H2O2, certo? Bem conhecido, talvez você já tenha visto a demonstração chamada pasta de dente de elefante, em que é um pequeno, um mini espetáculo, utilizando a decomposição do H2O2 e produzindo gás oxigênio, certo? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma parte de um vídeo original. Ele está no YouTube, aqui está a referência, certo? Elephant's Toothpaste Pop-Up Science Experiment. Como os criadores deixaram esse vídeo em uma licença Creative Commons, isso quer dizer que a gente pode pegar e reutilizar. Por isso que eu estou incluindo aqui para a gente visualizar, certo? Vamos visualizar, então, a reação na forma da demonstração pasta de dente de elefante. Bora lá! Fermento, água morna, mexe uns segundos, esse é o catalisador. Corante para ficar bonito, detergente para dar bolhas, e aí o peróxido de hidrogênio. Adiciona o catalisador fermento e está aí. Como é que isso funciona? A reação produz o oxigênio gasoso, que fica preso nas bolhas e é essa espuma que a gente vê, bem bonita, azul. Essa reação é bem exotérmica e o recipiente vai ficando bastante quente. Então, por isso, cuidado se resolver fazer em grande quantidade. Bom, pessoal, agora que a gente viu o experimento, a demonstração, melhor dizendo, vamos discutir o experimento que a gente vai realizar virtualmente. Então, nosso estudo vai ser a cinética de decomposição do H2O2 aquoso com o catalisador íons iodeto e a nossa hipótese é de que a lei de velocidade deve ser alguma coisa mais ou menos assim. Provavelmente, vai ser uma expressão de velocidade em que tem uma constante de velocidade e aí é proporcional a concentração dos íons iodeto elevado a uma potência M, a ordem em relação ao íon iodeto e também a concentração do íon H2O2 na solução elevado a N, a ordem dele em relação ao H2O2, certo? Agora, é importante a gente entender que o catalisador, ele não é consumido e não sendo consumido, tem uma concentração constante. O resultado disso é que a tua reação vai virar uma reação de pseudo-ordem, porque o termo K multiplicado pela concentração do iodeto elevado a M vai tudo isso aqui ser constante. Então, na realidade, eu vou acabar escrevendo uma lei de velocidade neste formato aqui, em que tem uma constante aparente, K' vezes a concentração do H2O2 elevado a N. N é a ordem em relação ao H2O2 e no todo eu fico com a aparência de uma cinética de pseudo-ordem N, certo? Então, é isso. A nossa estratégia operacional vai ser a seguinte, a gente vai medir o volume de gás oxigênio formado. Para isso, nós vamos utilizar uma bureta de gás, certo? e nós, sabendo o volume de oxigênio formado e formando ele sempre a mesma temperatura e a mesma pressão, a gente pode deduzir a quantidade de oxigênio formado e relacionar isso com a concentração do H2O2 na solução, porque conforme o H2O2 é consumido, é que o O2 aparece na forma gasosa para nós, certo? Uma vez que a gente conheça a concentração do H2O2 em função do tempo lá naquela solução, nós vamos poder construir gráficos para determinar a ordem da relação, a ordem da reação em relação ao H2O2 e também dar um valor para a constante de velocidade aparente, esse K' ou a constante da pseudo-ordem, certo? Então, esse experimento, eu estou pegando aqui um vídeo original do pessoal que fez ele e colocou também licença Creative Commons, então o reuso do material é permitido, serve the kinetic analysis of the composition of hydrogen peroxide virtual kinetics experiment, está aqui o link, mas eu já estou capturando aqui para a gente a parte do vídeo que nos interessa. Bora lá ver? Então vamos. Bom pessoal, o sistema onde a reação vai ocorrer é esse aí, os reagentes vão ser colocados num vidro aqui na ponta, onde vai ser então mergulhado num banho termostatizado, cuja temperatura fica mantida em 35 graus Celsius, certo? o gás oxigênio produzido na reação vai ser canalizado por meio de um tubo entrando aqui no aparato de vidro, uma bureta de gases, um dispositivo para medir o volume de gás produzido, certo? E a gente precisa que esse volume de gás esteja sempre na mesma pressão para que a medida de volume corresponda sempre à mesma proporção. então ele vai ser mantido a pressão atmosférica por meio da equilibração de um líquido existente no tubo em U. O terminal direito está conectado ao sistema ao gás produzido, enquanto que o terminal esquerdo desse tubo U está aberto para a atmosfera e por baixo conecta com esse reservatório de líquido que está aqui numa pera de decantação com a parte de cima aberta para a atmosfera. Então basicamente o que ocorre é que o nível do líquido esse líquido a água tingida de verde vai ser equilibrado através do sistema o tempo todo certo? Então nós vamos subir e descer o reservatório visando manter o nível do líquido sempre igual. Aqui é um tubo com dois fundos um deles vai receber então o nosso reagente H2O2 certo? Aí exatamente dois mililitros estão sendo colocados e esses dois ml aí vão ficar de um lado sem contato com o catalisador que será colocado do lado direito tá? cuidadosamente 2,00 ml foram pipetados ali agora o catalisador solução de iodeto de potássio também são 2 ml certo? Quando misturar as duas soluções vão ser 4 ml mas antes de misturar a gente precisa colocar num banho e equilibrar com a temperatura do banho de 35 graus celsius certo? então tá isso aqui é feito agora conectando a mangueira cuidando para que não possa ocorrer nenhum vazamento mergulhando no banho fica alguns minutos aí para chegar e equilibrar em 35 graus celsius aí vocês veem o nível da água dentro do tubo U e ele tá equilibrado com a pera do lado de fora chegou a hora de misturar os dois reagentes o reagente o seu catalisador melhor dizendo começou a reação cronômetro ali correndo então o gás oxigênio começa a ser produzido e empurra a superfície do líquido do terminal direito do tubo certo? e a gente tem aqui uma escala para medir o volume produzido estava inicialmente no zero já produziu um pouquinho e conforme o tempo passa essa superfície aqui ela vai descendo certo? se a superfície da o nível da água à esquerda e à direita eles não estão mais ou menos igual você pode também deduzir que a pressão ali não é igual então o volume molar do nosso gás ele não estaria sendo mantido constante então é muito importante que a gente faça todas as medições a mesma pressão e para fazer a mesma pressão sempre que seria a pressão atmosférica a gente vai dar um jeito de o nível da água do tubo esquerdo do terminal esquerdo ficar equilibrado ficar na mesma altura do direito certo? e é justamente ajustando a altura ali do reservatório agora estão equilibrados e você pode medir o volume produzido no tempo que for certo? você vai tomar nota do tempo e do volume de gás agora e mais algumas vezes mais umas quatro vezes você vai medir e tomar nota certo? infelizmente isso é um vídeo você pode pausar retroceder medir precisamente que nem você mediria numa titulação certo? então fica de olho no menisco fica com né mede com muito cuidado o volume e essa medição sempre deve ser feita quando quando os dois níveis da água estão mais ou menos na mesma altura aqui eles não estão agora você não pode ler mas vamos ajustar novamente e fazer mais uma leitura agora eles estão mais ou menos equilibrados daria para fazer um pegar um número aí certo? sempre tomando nota do tempo e do volume vai lá e faz as demais leituras nos próximos minutos o que? o que? o que? o que? o que? o que? Amém. 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 Então tá pessoal. Se correu tudo bem. Vocês tomaram nota. Do tempo. E do volume. De gás oxigênio. Produzido. Certo. No tempo zero. O volume produzido ainda era zero. Exatamente zero. Vocês fizeram uma série de medições ali. Supostamente uns. Cinco pontos aí. Quatro ou cinco pontos. Algo desse tipo. Aqui. Eu tenho. Um dado. Adicional. Que não faz parte do filmezinho que foi exibido ali pra você. Seria um tempo um pouquinho depois. Eu vou utilizar esse aqui pra ilustrar assim. Usar como exemplo. Num cálculo. De a gente transformar esse volume em mililitros em concentração do H2O2. Se você espera mais tempo. Você pode colher mais volumes de gás aqui. No aparato experimental. E se você esperar um tempo muito, muito, muito longo. Um tempo tendendo ao infinito. Você teria a reação completa do H2O2. Ele seria consumido totalmente. E nesse caso, o volume que você observa naquele aparelho, naquele experimento, que eles realmente fizeram isso. O volume é de 35,1. Na prática, eles não esperam um tempo infinito, né? O que acontece é o seguinte. Eles tiram aquele frasquinho de fundo duplo, onde ocorre a reação do banho de 35 graus Celsius. E eles submetem um aquecimento um pouco mais forte. Pra que a reação vá logo se completar. Aí depois que se completou, eles devolvem pro banho de 35 graus Celsius. Pra deixar os gases ali no sistema na mesma condição que o restante do experimento, né? Conforme foi realizado o restante do experimento. E aí, nesse caso, reagiu tudo. É como se tivesse esperado um tempo infinito. E o volume de gás coletado foi 35,1 mililitros. Certo? Então tá. Vocês têm o volume de oxigênio em função do tempo, mas o que nós precisamos mesmo é a concentração do H2O2 em função do tempo. E agora a gente vai discutir como a gente chega lá. Tá bem? Então é o seguinte, se você for pensar, o volume do teu gás oxigênio, ele tá aumentando exatamente na medida em que o H2O2 é consumido, certo? Então uma coisa é proporcional à outra. Você pode dizer que o H2O2 que foi consumido, ou a concentração de H2O2 que desapareceu, é proporcional ao volume de gás oxigênio V que aparece no teu recipiente de gás, ali na tua bureta de gás, certo? Quando eu digo que é diretamente proporcional, eu posso escrever assim. Que esse H2O2 que desapareceu, que foi consumido, ele é igual a uma constante de proporcionalidade vezes o volume de gás oxigênio que foi encontrado a cada instante. Essa constante de proporcionalidade ainda está por determinar, certo? Ainda não sabemos quanto ela vale, mas o nosso objetivo é determinar ela de alguma maneira. Então, só para constar o que eu quero dizer com o H2O2 consumido, ou que desapareceu, ele é definido como a concentração de H2O2 que havia no início, menos aquela concentração que tu tens no momento, certo? Por exemplo, se eu tinha uma certa quantidade e agora eu tenho uma quantidade menor, a diferença entre esses dois números é o que desapareceu, é o que foi consumido. Pode ser? Faz sentido isso? Tá. Então, como é que a gente vai usar essa equação? A gente vai dizer, vai substituir a relação de proporcionalidade aqui, que o H2O2 consumido é igual a uma constante de proporcionalidade, vezes o volume, vou marcar ele aqui numa cor. Então, aqui está o H2O2 consumido, eu vou poder dizer que ele é essa constante vezes o volume, correto? Se eu quiser, então, eu posso isolar aqui, manejando, eu tenho aqui a concentração de H2O2 em um momento arbitrário, vou marcar ela aqui numa cor diferente, em verde, eu posso isolar a concentração de H2O2 em um momento arbitrário, passando ela para lá da igualdade, e o K vezes V eu puxo para cá. Então, eu digo que H2O2, que eu botei em qualquer momento, é o que havia no início, no instante zero, menos aquele termo K vezes V, certo? Então, é essa equação aqui que eu vou utilizar. Falta, é claro, determinar a concentração inicial do H2O2 e determinar a constante K. Isso faz sentido para ti? Vamos só repassar. A concentração de H2O2 que você tem em um instante qualquer, ele é o que havia no início, menos aquele tanto que desapareceu, que pode ser escrito como uma constante vezes o volume de gás oxigênio que surgiu lá na bureta, na bureta de gases. Certo? Então tá, espero que esteja fazendo sentido. Bom, no nosso instante inicial, você não tem nada que reagiu ainda, certo? O teu reagente H2O2, ele ainda está todo lá. E eu tenho aqui uma informação nova, um dado. Essa solução, que foi colocado 2 ml da solução de H2O2, e também foi misturado 2 ml de uma solução de iodeto de potássio, a informação que eu te trago é que nós sabemos a quantidade de H2O2. Essa aqui, 2,88 milimolts, tá bom? Então, 2,88 milimolts que estava no volume de 4 ml de líquido inicialmente. Consegue calcular a concentração? Pausa o vídeo e calcula a concentração. Fez? Tá, vamos calcular a concentração. Você tem, então, a concentração inicial desse H2O2, vai dividir a quantidade de substância pelo volume. vai dar 0,72 milimolts por mililitro. Você pode cortar o mili do milimol, certo? Com o mili do mililitro. Vai desaparecer com ele. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar mol por litro. Então, nós estamos falando de 0,72 mol por litro, ou 0,72 molar. Fechou? Então, tá, já sabemos qual é a concentração inicial. Então, naquela fórmula que a gente desenvolveu, em que H2O2, em um instante arbitrário, vai ser calculado, nós já temos o valor desse parâmetro, H2O2 inicial. Concentração dele inicial, 0,72 molar. Feito? Não conhecemos ainda, e nos falta o valor da constante de K, de proporcionalidade. Mas a gente já vai descobrir ela. Então, prosseguindo, a gente vai considerar o que se passa no tempo tendendo a infinito. todo o peróxido de hidrogênio foi consumido, todo o oxigênio foi produzido, a concentração de H2O2 na solução já caiu para zero, e nós diríamos que a quantidade que foi consumida, o H2O2 que desapareceu, é 0,72 molar. Não é verdade? Só que, essa concentração, quando ela é consumida, ela faz aparecer o volume final de gás, de 35,1. Então, a gente já pode determinar a constante de proporcionalidade, daquela equação, aquele K. O que você vai dizer? Você vai determinar o K. Certo? Relembrando, que a gente definiu H2O2 consumido como K, vezes o V. Certo? K, constante de proporcionalidade. Vai lá, finaliza o cálculo, pausa o vídeo, finaliza o cálculo. Fez. Então, vamos ver. Você escreve essa relação aqui, isola o K. Então, é a quantidade de H2O2 consumido, ou melhor, concentração consumida, que desapareceu, dividido pelo volume de gás oxigênio. Então, 0,72 molar por 35,1 mililitros de gás. Então, isso quer dizer que 0,0205, eu botei uns dígitos a mais, tá? 0,0205 molar a cada mililitro de gás. Molar por mililitro de gás. Certo? Então, essa é a relação. Essa é a constante de proporcionalidade. Nossa equação, então, se escrevia assim, e agora, com os valores, ela está aqui. Então, você pode atribuir valores para o volume de gás, que você mede na mureta, e isso se traduz em concentração de H2O2, que estava presente na solução. Com isso, você calcula, para todos aqueles valores que você colheu no experimento, que você tomou nota, e vai poder desenvolver a cinética, a lei de velocidade, a ordem da reação. Só a título de exercício, eu vou te dar mais um ponto da série de dados, que se passa um pouquinho depois do término do vídeo, é esse ponto aqui, no tempo de T igual a 386 segundos, o volume V de 15,4 ml de gás oxigênio já tinha sido produzido, foi produzido esse volume aí. Qual era a concentração do teu H2O2? Aplica a fórmula e me diz o que que tu encontra. Fez? Vamos conferir? Então tá aqui, você vai aplicar a fórmula que foi desenvolvida ali em cima, concentração de H2O2 é o valor inicial menos o que desapareceu, que a gente escreve como aquele K vezes o volume gasoso visualizado. Então você coloca aqui os valores, 0,72 molar menos 0,020513 molar por mililitro vezes 15,4 mililitros e aí o resultado 0,404 molar. Então tá aqui. Tu encontrou isso também? Se tu encontrou isso, tá fazendo tudo certo, tu pode montar numa planilha de Excel, por exemplo, vai montar numa planilha com todos os teus dados, um cálculo semelhante e vai encontrar a concentração do H2O2 em função dos tempos e vai incluir esse dado aqui também, certo? Você vai obter então essa concentração do reagente em função do tempo e você vai construir todos os gráficos que forem adequados e você vai testar se é uma reação de ordem zero, é de primeira ordem ou é de segunda ordem em relação ao H2O2, certo? A gente está trabalhando com essa pseudo-ordem, somente aparece a ordem em relação ao H2O2. Talvez a gente não tenha feito o experimento assim por um tempo muito longo, então você não enxerga tão claramente, né? Então você vai ter que prestar muita atenção no R², qual é a linearização que funciona melhor e vai me dizer se ficou em dúvida ou se você tem uma razoável segurança se é de ordem zero, primeira ou segunda ordem, certo? Uma vez definido isso, tu vai descobrir a constante de velocidade aparente, esse K' da lei de velocidade que for o caso, com a ordem que for o caso, certo? Então eu vou te pedir que além de usar toda a tua série de dados experimentais, que deve ter uns 5 pontos ali, uns 4 ou 5 que tu colheu, não foi? E vai agregar mais esse aqui que eu estou te dando de presente, certo? pode incluir esse aqui também e deve formar uma série de pontos bem alinhados, assim, você vai ver no gráfico que eles se encaixam bem bonitinho uns com os outros. Vai lá, desenvolve e vamos ver se dá tudo certo. tchau.